Oi, pessoal! Como vocês estão? Hoje a nossa aula é sobre a Classroom Language. Eu vou sempre falar disso com vocês, uma vez que nós usamos comandos a todo momento, comandos em sala de aula, comandos nas atividades, tá bom? E é sempre importante vocês mantê-los em prática, tanto a fala, quanto a escrita, quanto a escuta. Então, bora começar a nossa English Class hoje. So, pay attention, presta atenção, que eu irei dizer algumas Classroom Language. São palavras, frases, verbos relacionados à sala de aula. Be quiet, be quiet. Close, close. Cut, cut. Draw, draw. I don't understand. I don't understand. Listen, listen. Look, look. May I drink some water, please? May I drink some water, please? May I go to the toilet? May I go to the toilet? I'm sorry. I'm sorry. Open your book. Open your book. Open. Open. Read. Read. Repeat, please. Repeat, please. Sing. Sing. Sit down. Sit down. Stand up. Stand up. Stick. Stick. Stop. 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 Well done, pessoal. Muito bem. Vamos sempre buscar colocá-los em prática dentro das nossas aulas sincronas e assíncronas também. Combinado? E sempre que houver dúvida, consulte o seu dicionário e consulte a teacher aqui. Tá bom? Não pode ficar dúvida. Um beijo bem carinhoso. Obrigada pela participação. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Bye, bye. Tchau.